Fala, paixolada! Tudo certo? Aqui Leonardo Radaeli! E que responsabilidade eu tenho? Que tarefa ingrata eu tenho? Eu tenho que comentar... Brasiliense 0, Grêmio 0, que partido horrível, partido inusitada, 13h30 da tarde de uma quinta-feira, chuvosa em Porto Alegre, ensolarada lá em Brasília. Mas antes... Para, para, para! Mas antes, antes de eu falar da partida em si, primeiro, dia 12 está chegando, aproveita aqui, aqui embaixo tem o link, parceria Pachola e Fute Fanatics, garanta, aqui meu manto tricolor, coisa ali na manga longa, comprei na Fute Fanatics. Garanta o presente da pessoa amada, seja ela a torcedora do Grêmio, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, nossa parceria vale para coisas do Grêmio, mas para todas também, todos os itens do site. Então aproveita dia 12, aproveita o link aqui da parceria Pachola e Fute Fanatics e garanta o presente. Além disso, chega no like, chega no comentário, se não é inscrito no canal, se inscreve no canal, chegamos à marca dos 148 mil, mas estamos na meta de 150 mil inscritos, então se inscreve no canal. Bom, gurizada, é o seguinte, o que falar, né, dessa tarde, né, muita gente falando na tarde de sono do Grêmio, acho que nem de sono, é uma tarde de raiva, de irritação do Grêmio, porque convenhamos, a gente esperava um Grêmio mais competitivo, a gente esperava um Grêmio mais forte contra o Brasiliense, e não foi isso que a gente viu. A gente viu um Grêmio desorganizado, um Grêmio sofrendo muito com o meio campo, com alguns protagonistas do Grêmio não indo bem, e hoje preocupou. Tem muita gente, meu Deus, que tem arrasada, vocês estão fazendo caça às ruas, não é isso. A gente viu ano passado como foi ir uma temporada em trancos e barrancos, e chegar na hora H, não ter rendimento, e acabar perdendo um título para um Palmeiras, que não jogou seu melhor futebol, mas vivia numa temporada mais consistente do que a nossa. Então, a nossa crítica, a nossa avaliação é pontual, porque a avaliação e a crítica tem que ser diária, porque a gente quer o bem do Grêmio, a gente quer a evolução desse grupo gremista, porque a gente quer ser campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e campeão da Sul-Americana, já que o Grêmio está lá, a gente tem que até pretender ser campeão da competição. Então, é o seguinte, partida hoje foi horrível, e de onde é que vem essa tragédia, essa partida ruim que o Grêmio fez? Primeiro, da escalação, né? Eu nem falo do Paulo Vítor no gol, porque pela terceira vez o Grêmio está insistindo no erro, e está brincando com os deuses do futebol, está brincando com o azar, está brincando com o fogo, colocando o Paulo Vítor. Porque o Paulo Vítor é tragédia anunciada, já foi em 2019, já foi em 2020, 2021, e vai ser nessa temporada também. E o Grêmio não é lugar de vitrine, vitrine tu coloca no shopping, coloca o Paulo Vítor no shopping, o Grêmio não é vitrine, o Grêmio tem que levar a sério as competições. Hoje quase foi sorprendido pelo Brasiliense, e aí? Numa Copa do Brasil que ontem o CRB eliminou o Palmeiras, o Palmeiras caiu, que o Cruzeiro caiu também, a gente vai brincar com o azar? A gente não pode brincar com o azar, e o Paulo Vítor é brincar com o azar. Mas o que mais me incomoda, e o que mais me incomodou, é o Thiago Nunes insistindo no erro. Thiago Nunes pode até ter pensado, vamos ver se o Lucas Silva vai dar encaixe no meio campo, é jogador do Grêmio, vamos ver se vai dar encaixe no meio campo. Aí foi lá no Grenal do Beira-Rio, primeiro jogo do Grenal do Beira-Rio, ele coloca o Lucas Silva e o Grêmio no meio campo, não vai bem com o Lucas Silva sendo encaixe no meio campo. E até eu brinquei no pós-jogo, falei o seguinte, poderia ser manchete de zero hora, correio do povo, poderia ser a seguinte manchete, apesar do Lucas Silva, Grêmio vence no Beira-Rio, e tem uma vantagem na final do gauchão. Poderia ser essa manchete, que apesar do Lucas Silva a gente conseguiu a vitória. Ali naquele jogo do Beira-Rio, o Lucas Silva já mostrou que não tinha condições de ser titular nesse sistema de jogo do Grêmio. Aí tem o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro, é a estreia do Campeonato Brasileiro. Lucas Silva vai lá, titular. O que acontece? Grêmio toma 2x0 do Ceará no primeiro tempo, poderia ter tomado mais, desconta ainda no final da primeira etapa, mas naquele primeiro tempo o Lucas Silva e o Thiago Santos não deram certo no meio-campo do Grêmio. Hoje, contra um adversário de Série D, o Thiago Nunes insiste em Lucas Silva, que não está sendo o encaixe certo nessa equipe do Grêmio. E o que é que aconteceu? Foi um Grêmio que sofreu demais no meio-campo, o meio-campo do Grêmio não é coeso, o meio-campo do Grêmio não tem a construção ofensiva que precisa ter, e não tendo construção não tem efetividade. Isso é um equívoco. Porque o que me assusta? Me venderam a ideia que com a mudança do treinador não ia ter mais bruxos, não ia ter mais cadeira cativa, ia ter uma meritocracia, quem joga bem vai para campo, vai para as partidas, é escalado, e não é isso que está acontecendo. Mais uma vez o Thiago Nunes erra, coloca o Lucas Silva e o Lucas Silva não dá o encaixe. E convenhamos, na primeira etapa até ele compromete o sistema do jogo do Grêmio, porque o Grêmio entra com o Thiago Sankos, que está fazendo o papel dele, é um jogador que está indo muito bem no seu papel, mas que não é o cara construtor, ele é o destruidor, é o cara que vai evitar o contra-ataque adversário, é o cara que vai dar solidez para a defesa. E aí na frente quem tem? Vai ter o Lucas Silva e o Jean-Pierre, o Lucas Silva já não agrega nesse meio-campo do Grêmio, e aí vai botar tudo nas costas do Jean-Pierre, e foi isso que a gente viu no primeiro tempo. O Jean-Pierre que não estava bem taticamente, tecnicamente, mas que estava se esforçando para buscar bola na linha de defesa para tentar armar, para tentar ser o pilar do meio-campo gremista. E essa foi a máxima do primeiro tempo. É um Grêmio que pouco produziu no meio-campo, o Grêmio teve pouco escape pelos lados, teve umas duas, três investidas do Léo Schuh com vitória pessoal, do lado direito o Jonathan Robert pouco fez, e Cardinho no comando de ataque pouco fez também, e essa foi a máxima da primeira etapa, um jogo sofrido, e que a gente tinha uma expectativa que o Thiago Nunes conseguiria mudar na segunda etapa. Aí volta a segunda etapa do Grêmio com o mesmo time. E o Grêmio continua jogando mal, o Grêmio continua não tendo consistência no meio-campo, e isso possibilita até a evolução do adversário. Porque até com algumas indicações do nosso querido Thiago Nunes, o Lucas Silva tenta jogar mais próximo do GPR na segunda etapa, mas mesmo assim vira um cobertor curto. No momento que ele joga mais próximo do GPR, ele não dá compactação defensiva, ele não consegue ter a transição defensiva, até porque ele é um jogador lento. E o Grêmio em muitos momentos foi pego no contra-ataque, do Brasiliense, com o Brasiliense até criando com mais perigo do Grêmio, finalizando a mais a gol que o Grêmio. Então é o seguinte, mais uma vez o meio-campo do Grêmio não deu certo. E a gente já tem uma certeza, o Lucas Silva não é o encaixe dessa equipe, não é o encaixe que essa equipe precisa. E o Thiago Nunes tem que ver isso. O Thiago Nunes veio com aquela ideia, veio com aquela ideia de ser um treinador moderno, com pensamento novo, oxigênio novo, mas o campo grita, o campo berra, e ele tem que ouvir o campo gritando, o campo berrando. O Lucas Silva não é uma peça para esse encaixe de meio-campo do Grêmio. Isso prejudica o restante da equipe. Aliás, outra partida ruim do GPR, eu que já critiquei o GPR, fiz um vídeo até semana passada, falando que eu daria um voto de confiança ao GPR, mas o GPR não conseguiu jogar bem contra o Brasiliense adversário de Série D. Isso é preocupante. Isso é preocupante. A gente tem uma expectativa muito alta no GPR. A gente sabe da carência, né, que a gente tem da figura do camisa 10, do armador, muita gente pensando no Darlan como armador, muita gente pensando no Douglas Costa como armador, muita gente já também imaginando o Jonathan Robert nessa posição, mas isso só mostra a insegurança que o torcedor do Grêmio tem com o GPR e mais uma vez ele não foi bem, principalmente na segunda etapa, onde até desplicentemente perdeu algumas bolas, possibilitando o contra-ataque do adversário. Então convenhamos, né? Até quando a gente vai acreditar? Até quando a gente vai apostar? Preocupante, porque se não joga bem contra o Brasiliense, vai jogar bem contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense no fim de semana, vai? Então são questões complicadas, e isso aí só mostra como o meio campo do Grêmio ainda é o setor que precisa evoluir, porque a gente não encontrou uma consistência e os jogadores que o Thiago Nunes aposta não estão dando essa resposta. Então esse meio campo do Grêmio precisa muito ser cuidado, o Grêmio precisa evoluir muito. Bom, o que tu achou do jogo? Foi trágico, hein? Meu Deus! Zero a zero, classificação. Tudo bem que o Grêmio está classificado. Muita gente fala, é, vocês estão criticando demais. Claro, mas tem que ter avaliação, tem que ter um sarrafo alto, que eu não quero repetir o que aconteceu ano passado. Esse ano eu quero ser campeão, e até a expectativa, né, de um início muito bom do trabalho do Thiago Nunes faz a gente também aumentar também a nossa crítica, a nossa avaliação sobre o trabalho dele. Bom, o que tu achou do jogo? Comenta aí o que tu achou do jogo, qual a tua ideia do Grêmio, qual a tua ideia do meio campo, tu acha que o GPR ainda pode render como camisa 10. Diz um pouquinho aí o que tu achou do jogo, comenta na elegância, sem me xingar, claro. Deixa o like e te escreve na Rádio Fachola, como eu disse no início do programa, no início do programa, não, no início do meu vídeo, a gente já bateu 148 mil, a gente está na meta dos 150 mil inscritos. Então deixa a inscrição aí. E nessa quinta-feira, hein, que tarde, quinta-feira, o Grêmio jogando nada contra o Brasil, ele é preocupando o torcedor mais classificado, depois de uma noite que o Palmeiras caiu, o Cruzeiro caiu, é importante o Grêmio estar lá na próxima fase. Então nessa tarde de quinta-feira, estou mandando um beijo nos corações tricolores, mundo afora, aqui foi Leonardo Radaeli, boa noite para todo mundo, tchau, tchau. 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 Tchau.